Fala pessoal de Buenas, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Showtime Esse canal onde eu te ensino coquetelaria de uma forma totalmente descomplicada Coquetelaria profissional de uma forma que você consegue fazer na tua casa com facilidade Hoje eu vou te ensinar aí uma virgulazinha da mixologia Eu vou te ensinar a produzir seu próprio xarope de açúcar Sabemos que existem dois tipos de xarope mais comum de açúcar por aí E é muito utilizado em vários tipos de receita na coquetelaria Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui só depois da vinheta Vamos falar sobre xarope de açúcar Vamos começar do começo, mas enquanto isso eu já vou começar a preparar aqui a nossa receita Pra gente ir ganhando tempo enquanto vocês veem a textura ficando certa, a receita chegando no ponto certo, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai precisar pra fazer o nosso xarope de açúcar? Vamos precisar de panela e fogo Eu vou utilizar aqui um fogão que ele é um fogãozinho a... como que é o nome disso? A indução Então aqui não faz chama, não esquenta o vidro, apenas a panela, tá? Você pode utilizar a panela no fogo, no normal, beleza? Então eu vou ligar aqui Como é que funciona isso daqui? Existem dois tipos mais comuns de xarope de açúcar Existe o xarope de açúcar, que a gente chama dessa forma E são duas medidas de açúcar pra uma medida de água Então ele é bem mais concentrado E existe o xarope simples, que é uma medida de açúcar pra uma medida de água Hoje a gente vai fazer o xarope de açúcar, o dois pra um, beleza? Então vamos lá O que a gente vai precisar? Então uma medida de água, eu vou utilizar uns copos menores aqui Pra que a gente possa produzir isso aqui um pouco mais rápido Não precisa perder tanto tempo aqui em vídeo Mas, caso você vá fazer, você pode fazer com a medida que você quiser Copos maiores, mas sempre medidas ali, ó Copos iguais pra todas as medidas, beleza? Então vamos lá Uma medida de água, eu vou colocando aqui na panela E duas medidas de açúcar Maravilha! Agora eu vou ligar aqui o fogo O fogo Vou amamentando aqui Peraí, tô apanhando aqui Aê! Começou a esquentar Com uma panela, com uma colher de pau Eu já vou começar a mexer E deixar esse açúcar bem espalhadinho aqui Nessa água Isso aí Dei uma olhada boa de como é que fica essa consistência logo no começo Você vê facilmente aí o açúcar sólido lá embaixo, né? Beleza! Conforme ele vai esquentando Ele vai dissolver esse açúcar E vai integrar nessa água E vai realmente se transformar num xarope Enquanto isso, por que a gente precisa de um xarope de açúcar? Por que a gente não vai utilizar O açúcar sólido comum em todas as nossas receitas? Por um motivo muito simples Porque o açúcar sólido, ele se dissolve muito bem na água Mas não se dissolve muito bem no álcool Então, quando a gente faz esse xarope de açúcar e usa no drink Esse açúcar, o sabor doce Ele vai integrar melhor no nosso coquetel Com uma forma muito mais fácil, né? Lembrando aí Xarope, muitas pessoas costumam ficar meio Impressionadas com a palavra xarope, né? Já acham que é coisa de remédio e tudo mais Mas não, o xarope Ele tem uma origem ainda muito mais pesada Do que o remédio comum que a gente conhece O xarope vem de uma palavra árabe Chamada xarab Que significa poção Olha que doideira É tipo poção mágica Hoje aqui Vocês vão ver que quanto menor a medida que vocês usam Para fazer esse xarope Quanto menor a medida de água e açúcar Quanto menor a quantidade que você vai fazer Mais rápido ele vai ficar pronto O segredo aqui é você não ficar moscando E ficar parando demais de mexer Ele não pode ficar borbulhando demais Porque se ele borbulhar demais Ele vai fazer uma espécie de redução com a água Ele vai evaporar a água Afinal, o ponto de ebulição da água é baixo E conforme ela for evaporando O seu xarope vai ficando cada vez mais grosso E se você deixar borbulhar demais Vai virar uma espécie de caramelo isso daqui Não é isso que a gente quer A gente quer um xarope Um que a gente realmente possa utilizar no nosso drink Então cuidado com a temperatura Nunca deixe a temperatura muito alta E vamos sempre mexendo aqui Use fogo médio que vai dar certo Agora, como vocês podem ver aqui Já virou um líquido todo branco Opaco Porém, o que a gente quer de resultado aqui É um líquido completamente transparente Meio amarelado Então agora eu vou pedir para o editor acelerar aqui Para vocês verem como é que vai ficar isso aqui lá na frente Maravilha Já estamos chegando no ponto que a gente quer Olha aqui como é que está Na verdade já até chegamos A ideia é ficar exatamente assim Bem transparente Meio amarelado, né E está perfeito Vou lá pedir para o Daniel mostrar aqui para vocês Olha aí É nessa consistência que a gente quer esse xarope Beleza? Bem líquido Você vai ver que conforme esse xarope esfriar Você vai deixar esfriando de cantinho ali Conforme ele esfriar Ele vai tomar uma consistência um pouquinho mais densa Porque ele está bem líquido assim Porque ele está bem quente, né Conforme ele for esfriando Vai dando uma engrossada E aí você pode colocar ele Um destaque Aqui Você pode colocar ele nesse tipo de bisnaga Isso é uma bisnaga própria para isso Para a gente colocar o nosso xarope de açúcar É uma bisnaga que a gente consegue Deixa eu colocar uma água aqui para vocês verem mais ou menos como é que ela funciona Fecha Olha lá Ele raramente vai vazar mesmo de ficar para baixo assim Então você pode deixar ele já guardado dessa forma Enquanto você está usando Lógico, você vai deixar guardado de um dia para o outro assim Ele vai vazar um pouco E quando você quiser colocar Você só aperta aqui E consegue dar esguichos E colocar a quantidade que você precisa no seu drink Vou te dar uma dica de utilização disso daqui Mais ou menos uns 10ml desse xarope Desse xarope concentrado Vai equivaler a uma colher de açúcar Só que é bem mais ou menos Então é bom que você comece a fazer seus testes aí Ver o que vai dar mais certo O que não dá certo E tem vários drinks que você pode utilizar o xarope de açúcar Para fazer Por exemplo A caipirinha A caipirinha que praticamente toda a parte líquida dela É feita da bebida, do álcool mesmo Da cachaça ou da vodka Ela vai ter muita dificuldade de se misturar com açúcar sólido Quando você utiliza um xarope de açúcar como esse O seu coquetel vai ficar muito mais fácil de misturar Ele vai se misturar muito melhor com açúcar O sabor doce vai ficar muito mais presente ali Muito mais homogêneo E sem aquele tradicional gostinho dos grãos de açúcar vindo na sua boca Legal né? Então fica essa dica para você E se você gostou E se você quiser Você pode ajudar o nosso trabalho Dando like aqui embaixo Compartilhando esse vídeo com seus amigos E fica a dica Aciona o sininho Que está aqui embaixo O sininho no vídeo aqui Que aí você vai receber notificação De todos os nossos vídeos Conforme for saindo Já vai chegar a notificação do seu celular Do seu computador aí Tá bom? Outra dica aí Outra dica Você que quer aprender coquetelaria Você pode entrar no grupo do Telegram Que está aqui na descrição desse vídeo É um grupo onde eu estou conversando com o pessoal todos os dias A gente tem bastante interação Tem uns insights sobre coquetelaria A gente compartilha receita Dicas exclusivas Tudo lá no Telegram Então clica no link que está aí na descrição E vamos com a gente para o grupo do Telegram E eu vejo você no próximo vídeo Valeu!